Deputado Estadual Antônio Moraes e a Segurança com Confiança, Secretaria de Turismo, Governo do Estado, em Petur, com vocês, Maquinatas Elétrico! Deputado Estadual Antônio Moraes e a Segurança com Confiança, Secretaria de Turismo, Governo do Estado, em Petur, Comentário de Luz de Póssima, Secretaria de Turismo, Governo do Estado, em Petur, com comumidade e a Segurança, Secretaria de Turismo, Governo do Estado, em Petur. Assim, assim. É que viva a lupa! A senhora que ele me reta, ó! Cheguei, hein? A capareira! A senhora que ele me reta, ó! A senhora que ele me reta, ó! Amém. 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 Quem é homem, quem é macho, não é contra o braço. Quem é macho, não é contra o braço. E quem não for macho, baixa o braço. E aí? Quem não for macho, baixa o braço. Agora vou perguntar geral, todo mundo vai responder. Quem é favor da paz, levanta a mão e dá o vitor. É 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 o vitor. Ela me deu malidade. Eu vou perguntar geral, todo mundo vai responder. É o vitor. 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 E agora compositiona, we要detinho A gente precisa de uma saída final A gente precisa de uma saída final Ela vira, ela vira no mar novo, já vai dar a minha hipera Bo, o, o, hoje não tem a manhar outra boa Meu ser espinado E a mulher virou Tchau, tchau. 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 Eu disse xícate Pode ser maçote, pode ser maçote Pra ficar bonito, porque a galera todo dia comigo agora Eu disse xícate Pode ser maçote Tá, ela foi ou não Tá, ela foi ou não Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá! Já começa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Chaisa! Tira, 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 tira! Vamos lá! O amor me pegou! Música Cachaça! 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 Pachaca! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.